O que é o WSOP Main Event? O que foi este segundo dia em que tiveste ali gerido a tua stack, double ups, mãos importantes? Ora bem, ora bem, não levei pissada, não dei pissada, que é um bocado menótono, não é? Quando não há pissadas, mas pronto, foi assim, das 26K até às 284, deve ser, um bocadinho acima da média, e olha, foi-se andando. Olha, faltam três jogadores para chegarmos ao dinheiro, lembro-me de uma frase mítica tua que para ganhar o torneio, portanto, era não perder, ainda se mantém esse lema? Eu acho que não disse isso, mas faltam quatro, mas eu acho que não disse isso. Tem certeza? Tem certeza, portanto, era um perder, não sei, eu digo coisas assim como as asneiras. Ok, olha, descobri uma curiosidade incrível, o primeiro prémio deste torneio, fazendo o câmbio à taxa atual para dólares, dá exatamente o valor que tu ganhaste de um WSOP Main Event em Vegas, achas que pode ser o cósmico? Pá, pode ser, uma dobradinha, dobrou nada, cinco outros já era agora. E estamos a um mês do WSOP Main Event, portanto, era a altura perfeita. Sim, é verdade, ajuda sempre, vamos ver, não é? Uma banquinha maior ajuda sempre, mas... O plano para amanhã? O plano para amanhã é chegar ao Guito, não é? Para não ser o vai todo e, pronto, jogar como joguei hoje, tranquilo, tentar não levar, nem dar, pronto, só ver. Já sabem, podemos continuar a acompanhar tudo amanhã no live report do PokerPT.com, vamos continuar a seguir a caminhada do WS e dos jogadores que estão ainda em jogo, estamos muito próximos do rebentar da bubble e amanhã estamos cá para acompanhar toda a ação. Tchau, tchau.